Olá, eu sou a Vanice e eu vim aqui para te avisar que estão abertas as inscrições para o curso de formação em numerologia cabalística. O curso completo para você ser um numerólogo cabalista com excelência, viver do que gosta, trabalhar com mapas, estudos pessoais, empresariais ou simplesmente aplicar esse conhecimento fantástico em você, sua família, pessoas próximas. Você vai conhecer o seu propósito, sua missão, terá a oportunidade de fazer uma grande transformação em sua vida e também de outras pessoas. Em algum lugar aqui desse vídeo você encontra um link para você fazer a sua inscrição. Nesse link tem todas as informações, o conteúdo que você vai receber, valores, garantia e os bônus exclusivos que eu preparei para você. Eu tenho certeza que você vai amar, então não perca tempo, venha fazer parte dessa turma, eu te vejo do lado de cá.